O Vitor do Buggy da Pedra E agora Revolution знаю O Vitor do Buggy da Pedra O Vitor do Buggy da Pedra Brotou lá Ah para mano Estou jogando muita banda. Muta o microfone. Vamos ver se ele fica mais tempo escutando a gente. Como assim? Vamos ver se ele cai. Tchau, tchau. 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 Tá sem sono mesmo, Landa? Tchau. 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 Tchau.